O estudo propôs várias alternativas em termos de obras. Para Montenegro, a solução de DIC, Quarta Rio, associado com DIC. Para Apareci Novo, um DIC na zona urbana. Para a comunidade Matiel, um DIC. Para São Sebastião do Caí, também um DIC. Em harmonia, a princípio, não precisaria fazer nada. São tão poucas pessoas impactadas que até um próprio remanejamento resolveria a situação. Basicamente é isso. Esse é um trabalho de um ano. Muitos técnicos envolvidos. A participação da sociedade não ocorreu só hoje. Ela já é o quarto evento. E foi muito bom hoje poder ouvir a comunidade. E vocês viram que tem gente que pensa de um jeito, de outro. Mas para mim ficou bem claro que, pelo menos aqui em Montenegro, a sociedade, por sentir na pele o problema, e por estar esperando há 50 ou 60 anos a solução, acho que teve uma percepção, uma facilidade de entendimento maior. E entendeu da necessidade dos estudos e entendeu que isso é um processo. Ou seja, foi feito o estudo, depois vem o projeto, tem licenciamento ambiental até chegar na obra. E o que o superintendente da Metroplan falou muito bem, a gente tem que ir fazendo. Não dá para ficar parado. Como essa temática envolve um conjunto de municípios, não adianta resolver um e desabrigar outro, ou de repente até a solução de um agrava a situação do outro, só podemos avançar à medida que nós criamos a consciência que nós moramos num coletivo, numa rede de cidades ligadas por um rio. Então, o mais importante é nós democratizarmos as informações, explicarmos as alternativas que nós temos, e para a sociedade que é soberana sobre o seu território, nós criarmos um acordo. E feito esse pacto da solução, ou o pacto da busca pela solução, se não for encontrada nesse momento, nós possamos unidos construir essa solução. Esse é o ponto. Agora, que temos um conjunto de informações e um conjunto de técnicos de notório saber trabalhando nesse tema, isso é precioso, isso é o mais precioso. A solução é decorrente da consistência desse trabalho, mas principalmente da nossa capacidade de nos unirmos em cima de um tema comum. O grande volume de recursos que foi investido é nas cartas topográficas, na batimetria do rio, no reconhecimento ambiental. Esse é o maior patrimônio, é a informação. Essa nós já temos. Então, independente desse contrato conseguir apontar a melhor solução para o pactoar, nós, nas novas investidas, nós já teremos um grande trabalho feito de autoconhecimento, de conhecer o canal. O canal foi batido de 20 em 20 metros. Tem medições nas margens. Nós fizemos um voo aerofotogramétrico, em média, 500 metros de cada lado do rio, com cartas topográficas de metro em metro. Quer dizer, isso é um patrimônio fantástico para quem quer resolver. Vamos supor, se o organismo está doente e o médico não acerta no diagnóstico, mas no próximo médico, você vai levar todos aqueles exames que você já fez, você não perdeu aquilo. Então, investir em exame é muito bom para você descobrir o melhor diagnóstico. Então, não há recurso perdido, não. Mesmo que não reste resultado de obra efetiva dessa pesquisa toda, restará um acúmulo de conhecimentos para disponibilizar para os técnicos. Por exemplo, a cidade de Montenegro, quando for fazer seu plano de drenagem, vai ter um mapa fidedigno de toda a temática da drenagem aqui. Isso não foi jogado fora. Então, nós precisamos aprender a investir em pesquisa. Muitas vezes a pesquisa resta que não vai sair obra, que não precisa de obra. Não é o caso aqui, porque a gente está vendo que não dá para... A sociedade não pode perder 25, 30 milhões a cada 5 anos de prejuízo para as suas comunidades de maneira... Seria uma irresponsabilidade não avançar na solução. Então, temos muito o que andar, mas estamos muito satisfeitos com os conteúdos que nós já adquirimos. Música 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 Música